E depois, quando as forças deram para andar, desci ao bar. E depois, depois, tomei os caminhos que havia e os outros que depois desse eu sabia. E depois, e tanto já me apastar dos caminhos que fizeram, que todos vós pedindo, vou descobrindo esses outros caminhos que só eu sei. Sim, só eu sei. Sim, só eu sei. Sim, só eu sei. Sim, só eu sei.